Fala meus alfadores! Aqui quem fala é o Jujô trazendo mais um vídeo pra vocês E desta vez estou aqui trazendo o 23º React Sim gente, já estamos com o 23º React E eu espero que vocês gostem muito, mas muito mesmo desse vídeo Como vocês sabem que eu faço do fundo do meu coraçãozinho para vocês Lindos e lindas alfadores E galera, desculpa ficar tanto tempo assim, um mês já que eu tô sem gravar Mas eu não tava tendo tempo de gravar Tava uma confusão, eu não tava tendo prova isso e aquilo Mas vamos esquecer que eu tô de volta com tudo E tamo quase chegando nos mil, nos mil Gente, faltam apenas 80 pessoas Se inscreve, pelo amor de Deus Se inscreve e ajuda o canal a chegar nos mil, galera Até o fim do ano a gente chega com certeza O vídeo original e o dono do canal vão estar na descrição Para quem quiser acessar, se inscrever e também dar uma forcinha lá para ele Beleza? Então é isso gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo Então, um beijão enorme da Jujô para todos vocês E fiquem com o vídeo Tchau Tchau Professor Língua, você é bravo, cara Eita Chocolate Ai, eu também tô com fôlei, cara Meu Deus, o que eu não conseguia? Desgraça Bom dia, desgraçais Ah, eu não ouvi que era essa porcaria Tadinha Meu Deus do céu Vamos começar antes que isso, hein? É que eu esqueci o meu cara É o que? E aí, Chiquinha? Bom dia Bom dia E a desgraça Mano, por que todo mundo tá baixinho nesse vídeo? Eu pensei que fosse o Chiquinha Dos chavos Diablo Bravo, bravo, bravo Bom dia, coisinha linda Bom dia João Ninguém Caraca Mano, o que que tá acontecendo, cara? Tá Seu Meu pau no seu Ah, mulher Maduro Meu advogado Quem é? Eu Lá, merda, porra Professor Dinho Lê, 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 lê Você poderia me dizer Que porra é essa? Ele tá meio escurinho Enquanto ele tá meio escurinho Me dá Atenção, mano Sim, porque o Chá já tá bêbado Ih A quem deve olhar é para ti Não Uai Boiola Mas ele é meu namorado Não é do senhor? Eita É meu namorado Ok E agora vou dizer uma coisa a todos vocês Devem vir à escola para dar Eita ferro Eu sou Galera Tem que ir na escola Desculpa Depois eu censuro isso O que acontece se eu vai engolir uma picadura? Eita Céu Não sei O que que houve, Nhoinho? O que houve, Nhoinho? Suponhamos que seja você que engula meu mal Eu prefiro engolir o pinto do Chaves Ai, Chaves Ai, Chavinho Que pinto gostoso, Chaves Presente, querido professor Paca Meu Deus Bem, alguma vez você já tomou no cu? Ah, tomou toda a aia Oh, meu tio Eita ferro De qualquer maneira o que eu quero dizer é que é preciso ter muito Dado, 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 dado Oh, oh, dado Alula O que você diz? Pagar Caraca, mano Como? Não O acidente vai correr, cara Por que ele gostou de todo mundo baixinho e de braço grande, cara? Não, agora que eu percebi Jesus amado Alegria do professor, dos alunos saindo Tá bom? Ah, qual? Tá, parabéns, cara Parabéns Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado muito Mas muito mesmo desse vídeo Como vocês sabem o que eu faço do fundo do meu Corazinho para vocês Lindos e lindas Alfadores E, gente Antes de encerrarmos oficialmente o nosso vídeo Deixa o seu like Hum, cadê o like? Eu sei que tem gente aí Que esquece de deixar o like E também eu esqueci de avisar pra vocês Pra deixar o like no início do vídeo Então, deixa o like agorinha Beleza? Ative o sininho de notificações Para não perder Nenhuma novidade aqui no nosso canal E como vocês sabem Que esse retângulo Bonitaço Cheiroso Vermelhão Grandão E brilhante Espero para cada um de vocês Clicarem Vou passar na sua telinha Para você se inscrever Inscreva-se Inscreva-se No nosso canal E como eu falei no início Nos ajude a chegar nos mil inscritos Isso aí Falta muito pouco pra chegar E cada ajuda Cada pessoa que tá me assistindo aqui Que é novo Me ajuda aí Vamos se inscrevendo Vamos lá Vamos aumentar a sua família E chegar logo nos mil, galera Nos mil alfadores É isso aí Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado Então Beijão enorme Para todos vocês E Até o próximo vídeo Tchau Tchau